e aí a gente mais um projeto chegando aqui para o canal vamos ver agora é o cruze meu cruze lt 2015 começar mexendo ele pelo som tá então original comprei uma multimídia vamos abrir aqui e ver como que é eu queria colocar aquelas da painer aquela de 8 polegadas 9 aí eu fui no cara que mantém multimídia e fala meu não dá para colocar porque no cruze tem o barulho da seta os bagulho do volante se você colocar da painer você vai perder tudo isso e depois baixar a moldura também vai ser difícil porque tem que trocar toda a moldura do rádio que é embutido lá mó trampo e fala meu você tem que comprar uma marca chama icon sei lá alguma coisa assim né comecei a pesquisar e eu achei essa daqui que é modelo tesla apesar de eu odiar tesla né para mim carro tem que ter gasolina diesel álcool essas carras elétricas a multimídia braba né 10.4 polegadas então vamos abrir a caixa para ver como é que é o que é começar a ver esses silver tape aqui né vamos ver o que é que sai e o open box aqui molecada como é que vai ficar brabo o cara falou que ia me dar uma câmera de reta não de brinde vamos ver se tá aqui mesmo e outra sem contar que é um metade do valor da painer o cara que mancha aqui de multimídia que vai instalar porque é boa né vamos ver se é mesmo né a da painer tá quase três pau essa aqui foi 1.600 vamos ver se presta o trem até eu tô ansioso para ver não como é que é olha a câmera de reveio aqui o cara mandou mesmo certo tamanho do trem até eu ficar brabo ela é aquela plug and play né não precisa cortar fio nem nada tem um saco aqui ó um monte de fio meu é extremamente leve isso aqui olha como é fininho esse saco não é nem para proceder meu como saco faz para proceder acho que não dá meu cara que eu não tinha pensado nisso meu aí é complicado hein mas tá bom né só eu que escuto cd acho que ninguém escuta cd hoje em dia entrada para pendrive parece que tem duas né tem um monte de função lá que eu não li então são 10.4 polegadas acho que vai ficar brabo vamos ver precisa né hoje em dia não dá para ficar sem multimídia mais não então vou filmar lá o carro depois vocês verem o que eu quero fazer no projeto ainda quero mexer em rodas escapamento botar aquele magna flow com duas saídas e preciso fazer um para choque novo para traseira né para acertar o escapamento mas vamos aos poucos né primeiro começar com som vai ter um som para cortar a mala eu quero desmanchar e fazer de novo vou mostrar aí logo ou menos como vai ficar esse negócio então é isso aí gente dia de levar para instalar a multimídia né aqui é o som original do cruze ele é meio difícil porque tem esse negócio aqui né não é muito reto aqui entendeu é meio difícil a maioria das multimídia que o povo coloca aí fica meio zoado fica com um buraco em cima então vai ocupar essa parte inteira aqui né a tela pelo visto vamos ver como vai ficar vai ficar vai ficar um ipad mesmo negócio ó vai ficar muito doido quero já ver bom o negócio chegou sexta-feira né aí não a noite e agora vou levar para instalar e a segunda né então rapidão vamos lá quero ver o resultado disso aí como vai ficar cinco anos já que estou enrolando para botar isso passou da hora já esses radinhos não dá mais aí ó passando para não está caminhando de ver vamos ver o estrago aqui na frente olha só sobrou nada do carro eu até medo tô ansioso para ver o resultado final loucura a gente já deu uma volta com o carro aqui com o som já deu uma fuçada mas sistema androide né não tô acostumado acostumado com o ios né bem mais fácil já achei umas coisas muito doida aqui na multimídia muito doida mesmo ainda tô apanhando até agora não consegui fazer o carplay nem espelhar meu celular aqui eu acho que é possível né pelo que eu vi é possível mas eu não consegui entender como funciona ainda o ruim é que assim não vem manual né então eu fico meio perdido e faz pouco tempo que eu tô fuçando mas já descobri umas coisas bem interessante aqui vou mostrar para vocês o que eu descobri tô gostando bastante pela verdade né a única coisa que eu perdi foi o barulho da seta né o cruze ele fica aquele quando você liga a seta não tá fazendo mais porque todos os barulhos do cruze ligam no rádio né mas bom o interessante era continuar os comandos do volante isso aí tá continuando tudo perfeito e o que mais o ar condicionado funciona aqui ele mostra tudo aqui na tela achei muito legal isso não imaginava que era assim essa parte muito legal mesmo agora eu quero ver como vai ficar vídeo né mostrar para vocês aqui o que eu já peguei aí gente vamos começar pelo início né aqui a tela bloqueada eu botei um plano de fundo meu aí nessa coisa aqui ó fica aqui parece um tablet mesmo né muito doido aqui você vai para o lado ele mostra velocímetro e rotação achei muito louco isso aqui é um cruze né você fica apertando parece 500 opções de carro para você selecionar aí eu botei o cruze mesmo né porque é muito doido isso aí agora quer ver vou ligar o carro olha a rotação meu achei muito doido quer ver vou dar uma acelerada ó muito doido né opa vou desligar aqui ó os comandos do ar condicionado esse lado aqui do rádio esse lado do ar condicionado a gente liga aqui ó aqui ó virar o botão aqui isso aqui é igual a todos olha vou aumentando eu achei isso aqui uma coisa muito louco olha o modo ó achei muito louco aqui o ar condicionado vai ver ligado desligado muito doido temperatura ó marca ali também aqui no caso dos dois lados cai ó deixa eu ver se é isso mesmo não isso aqui não dá achei que ele ficava independente mas não fica não enfim aqui dá para aumentar e abaixar o volume do rádio o som achei que ficou bom ficou melhor que o original mas eu vou levar para instalar o som mesmo depois bom agora vamos ver os bagulho né volta aqui aqui ó já tem os principais aqui em cima bluetooth vamos ver o que mais uso né já conectei meu celular aqui ele aparece aqui o nome da música álbum tudo aqui que que é configuração né sei lá eu aqui é para chamada dá para você salvar os contatos tudo e mais música eu não tenho nada salvo aqui acho que não vai aparecer nada mas muito louco né rádio normal opa volto isso aí rádio antena 1 né parece o nome e é muito doido também vamos ver aqui a aplicação os aplicativos agora bluetooth já tem ali em cima a mídia já tem ali em cima é música né já tem ali em cima agora o mais louco youtube mano se liga é que eu não estou conectado na internet né ele pega o wi-fi imagina se está lá no trânsito pá já achamos uns vídeos aí muito doido falando de fundo eu vou trocar depois se acha que não ficou da hora já tem aqui ó o waze maps esse iGo né que é padrão de de som assim vamos ver as configurações configurações tem aqui em cima vamos ver o que que é esse aqui ah esse aqui são as especificações né como eu disse que eu ia dizer 16 GB tem demais mas acho que nem precisa né eu duvido que eu vou salvar alguma coisa aqui a única coisa que como eu falei não tem entrada para cd dvd não tem nada né então você compra ela eu gosto muito de pegar estrada vendo um show uma coisa assim complicou né mas aí ele tem duas entradas para pendrive aqui né já chamei aqui você conecta também o fio do iphone já era vamos ver eu ainda não peguei a manha do carplay vamos ver se dá né definições de som aqui se regula não peguei tem que botar o som aí vendo aqui configuração sei lá do que de fábrica né isso aqui é o que configurações originais configurações do android sei lá eu configurações do volume isso aí deve ser interessante mesmo mas tem que mexer fuçando né com volume no talo aí porque configurações de brilho também tem que dar uma pesquisada aí o GPS eu já botei no Waze ali né deteção isso aí achei interessante não sei como é que funciona aí mas achei muito doido aprendizagem do volante muito doido mesmo configuração de rótulo outras configurações enfim né meu tem que dar uma boa fuçada não é fácil ou agora vamos ver como é que ficou a igual aqui se liga no GPS agora vai ser impossível se perder olha isso meu eu achei animal achei animal ó você tem quase um mapa aqui na sua cara eu achei muito louco achei muito louco vamos ver ok vamos ver como que é o Waze se ele abre eu acho que o Waze vai precisar de internet né vamos ver vixi olha ele ta mandando selecionar o país aqui hummm Brasil cadê? Brasil como é que ele vai abrir? provavelmente não vai abrir não tem internet aqui enfim né você buscar já da pra botar homework ali da hora que meu uma coisa que eu não achei aqui pra configurar configurar idioma né da multimídia eu queria deixar o meu em inglês que eu vou deixar tudo em inglês aqui em cima ó você aperta aqui tem esses negócios isso aqui ó cadê? screen off você apaga aqui ó só que pode dar multa esse negócio né então ela já já era aí amplificador meu bluetooth wi-fi ta desligado aqui mas também nem tem quem conectar aí ó não tem nem quem conectar screenshot carcerim que que será esse carcerim? ah volta lá no bagulho vou botar aqui em cima ah vamos ver o que é isso pss sei lá também vídeo alt ah será que isso é o carplay? não não é que que será que é isso aqui? plano de fundo sei lá eu que que é esse optical meu não sei aqui não é faço a menor ideia tô apanhando um pouco ainda achei bem interessante o negócio volta isso aqui esse botão redondo aqui só que faz o que? ah ele volta pro ah é tipo uma bolinha lá que você volta pra tela de início que doido você roda esse fone de ouvido aqui não sei pra que que serve esse fone de ouvido Não entendi Agora a sacada Eu achei esse vovessímetro aqui Será que dá uma põe milha? Meu, eu não sei Isso aqui é muita novidade Mas eu achei muito legal Foi um investimento muito bom Porque, meu, vou falar É bem mais barato que o Pioneer Aí eu ia gastar uns 3 pau Isso aí foi 1.600, né É uma coisa diferente, meu Ninguém tem um negócio desse aí Pra quem gosta de coisa diferente, né Eu achei bem interessante Meu, o touch é bom Não tem nem o que falar Meu pai botou uma multimídia Na Ranger dele Que, meu, só por Deus O touch, meu, você tem que dar um soco Na tela pra funcionar Então isso aqui, não tem o que reclamar É bem de boa mesmo Horário, marca o dia E a data ali Número também Aqui, acho que ela desliga Aqui em cima Que eu apertei sem querer É um bagulho do ar-condicionado Que eu achei sensacional Sem brincadeira Agora, a única coisa que eu tô assim É o CarPlay, né Eu sei que tem que conectar no fio Provavelmente eu não vou conseguir fazer filmando, né Mas... Não sei Eu vou descobrir aí Porque eu acho que tem, se não me engano Dá pra entrar na internet aqui, né Vamos ver aplicativos Play Store Deve dar pra baixar uns aplicativos aí, né Jogar um... 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 Black Ops aí, né Um... Como que chama? Jogar um Free Fire Aí já era, né Não pensou se tá aqui, ó Dirizindo o trânsito Centro da cidade Tudo parado É só No Free Fire No... Coffee Dirty Né Vamos ver, né Maps tem Downloads Não baixei nada, né Vou botar umas fotos aí Depois eu vou trocar esse plano de fundo Acho que vai ficar mais da hora Ah, ele fica sem a parte de cima também Acho que fica melhor, né Sei lá Achei bem legal Agora é Agora combinei com o cara Eu vou levar lá depois Pra arrumar o... Tem uma caixa de som atrás, né Mas tá bem mal instalada Bem mal instalada mesmo Aí eu pedi pra ele dar uma olhada pra mim E falou Meu O cara instalou tudo errado isso aqui Tudo errado Dá pra fazer um som bem legal Que já tem aí Antes de você mexer Que eu queria fazer uma caixa nova, né Fazer uma caixa enorme Sabe que dispara alarme dos carros na rua Tipo, isso aí eu queria Aí Que treme o chão e tal Aí eu falei Ah, meu Essa caixa aí Dá pra você fazer um som bem legal Que tá bem instalado E errado Não vai dar tempo de fazer hoje Mas traz aí outro dia Que eu vejo isso aí pra você Foi essa Tranquilo, né Quero ver E... Vou mostrar o que eu vou fazer no carro ainda E o que eu já fiz Bom, gente Primeira coisa Que eu fiz no carro lá Que eu comprei banco, né Já botei esse banco Meio caramelo Meio bed, né Que eu gosto pra caramba Mandei fazer lá na Remodel É... Travessa da Engenheiro Corretando Álvares O cara fazia Original pra Doge O cara fez Meu Não tem igual Vou até mostrar aqui, ó Deixa eu abrir Ó o painel Tudo, inclusive Ó Todo mundo Fala na maior pau Acho muito louco Aqui o banco de trás também Sensacional O que mais que eu fiz? Botei as capinhas de freio Isso aqui é só capinha colada mesmo Nada demais Certo Vamos ver aqui na frente Tá tudo Esse amarelo neon é Suzuki, né Por favor Vamos ver se alguma Tá aparecendo A cruz ali Parece que não Sei lá E aqui também Ah, uma delas Acho que eu perdi Essa pecinha aqui de cima Naquela do outro lado Parece que quebrou Essa é a de menos, né Agora eu quero Ver se eu compro O Magnaflow Pra botar Nossa O barulho aí Fica bem doido Duas saídas, né Eu acho que provavelmente Vai ter que cortar Embaixo do Para-choque Imagina aí Duas saídas Fazendo um barulhão Vai ficar animal Botar umas rodas Tava querendo colocar Umas aro 18 Black Mas olha Aro 18 Black Na verdade A princípio Eu queria colocar Aro 20, né Mas só que Meu, pané em São Paulo Com aro 20 Vai ser tenso Então eu falei Botou umas aro 18 Ainda pode ver As pinças de freio Que eu acho Vai ficar muito doido E umas bem abertas Preto Que ainda vai destacar A cor Essa aí é clara E a capinha É uma cor bem clara Então Fica meio apagado Mas se for preto Tanto que Quando a roda Fica suja Ela aparece muito mais O que mais? O som Os capes Que eu quero fazer A roda Eu não sei se eu vou Botar as molas esportivas Vou de rebaixar Tô pensando ainda Tem hora que eu acho que sim Tem hora que eu acho que não Filtro de ar Talvez Intake, né Meu Tinha mais coisa Tem que pensar Mas é isso aí Bom Não esqueça de acompanhar O restante do projeto Aí do carro Vai ficar muito doido Muito doido mesmo Uma coisa assim Não vou mexer em nada Demais Assim Não quero deixar nada Que seja original Guardei o rádio original Aqui e tudo Esse é plug and play Nessa é só tirar um Bota o outro Não tem que cortar Não tem que ir nada, né A única coisa Que não dá pra voltar O original é o banco, né Mas Aí paciência, né Então Não cortei nada Não furei nada Não fiz nada Que fosse modificar assim, né Quero deixar bem legal Sem Estragar nada Até o para-chaque traseiro Que vai ter que cortar Pra botar a saída do escapamento Eu vou ver se eu compro um Sei lá Em ferro velho aí E mando arrumar o para-choque Pra cortar E guardo o original Tá ligado Ah Quero botar as lâmpadas de LED Porque, meu Essas lâmpadas amarelas Ninguém merece, né Muito feio Enfim Acho que por enquanto É basicamente isso E Vou acompanhando aí Pra ver a evolução Acho que vai ficar muito doido Vai valer a pena E não esqueça de deixar um like aí Pra fortalecer, né Manda pros seus amigos aí Já marca aquele teu amigo Que tem um cruze aí E envia pra ele no whatsapp Sei lá eu Pra ver o que eles acham das ideias Quem sabe Fazer mais umas ideias boas E Não se esquece de se inscrever Caso não esteja inscrito E é isso aí Muito obrigado Valeu E até a próxima Nóis